Se você aí gosta de suspense e intriga e muita tensão, não pode perder aqui esse vídeo, pois trago pra vocês O Poço, o filme lá do Netflix, com um ambiente totalmente caustrofóbico. O Poço sim é um filme que vai sim te surpreender e eu vou cantar aqui pra você, pois ele tem um roteiro super, super original e muito criativo, coisa que falta hoje em dia. Neste vídeo vamos falar aqui um pouco das curiosidades desse filme, tentando galerinha assim driblar spoilers, vou tentar não falar muito de spoiler aqui, principalmente respondendo se esse filme é bom, falar um pouco das teorias malucas que envolvem então todo esse filme e os seus mistérios e ainda galera, tudo que o diretor falou a respeito do filme aí, que vai fazer você virar a cabeça, ele foi lá e cantou uns negocinhos lá meio estranhos e ainda falar do final alternativo, sim, esse filme tem um final alternativo. E ainda revelar o que já sabemos de sua incrível sequência, O Poço 2, olha, tá chegando. Bom, O Poço é um filme de produção espanhola, o filme conta uma incrível história onde acontece em uma prisão, onde os detentos são alimentados por uma plataforma, uma lasqueira de plataforma, todos os dias. Em cada nível a plataforma fica parada por apenas dois minutinhos lá, dois minutinhos, é o seu tempo pra, ó, mandar pra dentro, né. A plataforma vai então descendo por vários níveis, os que estão em níveis mais altos recebem primeiro a comida, né, e comem então melhor. Geralmente eles comem mais do que realmente precisam, deixando apenas restos para os prisioneiros de níveis mais baixo. Então chegou, tá no nível em cima, come e deixa a lasqueira por quem tá lá embaixo. Cada nível é composto por dois prisioneiros, sim, somente dois prisioneiros por nível. Eles ficam no mesmo nível durante um mês. Após isso eles acordam então em outro nível que pode ser mais abaixo ou mais acima. Não existe mérito, é simplesmente assim, ó. Lembro que quanto mais baixo, menor é então a chance de comer algo, alguma coisa, algum resto que fica lá. Outra coisa que fica clara é que nem todos os prisioneiros do Poço que estão ali, eles estão ali por alguma pena, pra pagar alguma pena. Mas sim alguns estão por simplesmente interesses, como por exemplo, um diploma certificado. Ah, eu quero um diploma certificado, então eu vou lá no Poço. Se fodeu! Outra coisa que ficou clara é que uma vez que a pessoa vai para o Poço, ela pode levar algum item. Esses itens podem ser desde armas, armas passando até mesmo por incríveis ideias como um livro. O filme deixa muito claro que muitos dos prisioneiros ali não sabiam direito a bucha de canhão, a furada, que estariam entrando ali quando eles entraram no Poço. Pois temos escolhas absurdas que os caras escolhem levar lá. Por exemplo, dá pra ver que os caras escolheram uma prancha de surf, olha que coisa inútil. Outro lá é uma piscina. Este é o ponto crucial, pois uma escolha de um item errado pode ser a escolha entre a vida e a morte no Poço. E os patetas lá, alguns não sabem disso. Filhos da puta! E você, já assistiu o filme? Se você assistiu aí, eu quero saber o que você levaria aí, coloca aí na descrição aqui que eu quero saber o que você levaria lá para o Poço, qual item você escolheria. E já aproveita e já senta o dedo aí na inscrição, galera, se você não é inscrito. Bom, o nosso protagonista entra pra ficar durante seis meses apenas, o que que vale então as seis rodadas no Poço. Ele mesmo resolve levar um livro, já deu ideia que o cara não sabia onde estava se metendo, né? De Don Quixote. Uma prova clara que o malandro, então, olha, ia se ferrar, né? Ele não tinha a menor ideia do inferno que ele ia, com certeza, passar. Acordar em um nível abaixo dos 50 é certamente o desespero, galera. O desespero. Até 50 chega uma comidinha. Nesse clima maluco, o filme deste tem um espectador numa agonia, pois não se sabe quantos níveis o Poço possui. O Poço pode possuir 100, 200, 300, mais adiante é revelado, mas eu não vou revelar aqui. O que os detentos estão, então, em níveis mais baixos e irão comer? Qual o desespero durante 30 dias? O clima do filme é simplesmente pra lá de pesado e muito tenso, onde você realmente não relaxa por um minutinho. O troço é tenso, o bicho pega lá. Dormir no andar 46, por exemplo, e acordar no 170 é algo totalmente possível. 170 não chega comida, galera, não chega nada. Bom, o desespero pega. Uma das cenas que nos mostra o desespero das pessoas é quando elas acordam, então, em andares muito inferiores lá. Ah, essa cena é muito pesada. E dão gritos de desespero. São os gritos das pessoas que acordam e descobrem em qual nível estão. O nosso protagonista, que é o Koreng, se destaca em muito no filme e ele sim tem que conviver a princípio ali com um velhinho muito rabugento, o Trimagasi. É um velhinho muito astuto, né? E também esperto, o qual fará de tudo para sobreviver. Esse velhinho aí é lasqueira! Não se mete com ele! Isso é tão óbvio que eu nem sequer tenho que dizer óbvio. Bom, o Poço é o filme espanhol, sim, mais popular da história do Netflix. Isso, ele é o top, top. E sim, ele é muito bom e vale muito a pena de você ir lá conferir, assistir e deixar aqui pra você. Falando um pouco de sua sequência agora, o Poço 2, sim, ele será lançado esse ano ainda. A galera já tá confirmado, vai ser lançado lá na plataforma do Netflix. Inclusive, já temos até fotos reveladas aí de novos personagens que serão interpretados aí. Então, nós já temos aí, vai sair esse ano aí. Nós temos confirmado, então, a atriz Milena Smith e o ator Harvey Hoxton. Então, é só aguardar, galera. É só aguardar mesmo. Bom, mas vamos falar agora um pouco aqui do final do filme. Vale lembrar que a partir desse momento, então, entramos aí num território de spoiler, galera. De spoiler. Caso você ainda não viu, corre lá, pega o Netflix e vai lá. E depois vem assistir aqui para você ter uma ideia e pirar com o que o diretor aí cantou do filme, do final do filme. Mas, se você já viu, eu vou revelar agora tudinho, tudinho, sim, que o diretor, o diretor lá do Poço, falou, ele abriu, soltou o verbo lá. Bom, como já sabemos, então, a princípio, o Poço tem 333 andares. E foi nesse, no último andar, no 333, que Corenge, então, encontrou a menininha. Mas, será que a menina é real? Isso, veja o que o diretor falou agora sobre isso, sobre esse final. Abre aspas, que eu vou cantar aqui, abre aspas. Para mim, esse nível mais baixo não existe. Corenge, sim, está morto antes dele chegar. E essa é apenas sua interpretação do que ele sentiu que tinha que fazer. Fecha aspas. Ah, sim, galera. Sim, a menininha não existe. Pois, como já sabemos, também, ela fica ali com a Pana Cota, que é aquela sobremesa lá no andar, lá no mesmo andar. Mesmo assim, nada acontece. Não acontece aquele negócio de esquentar ou ficar frio. Então, aquilo ali é tudo a imaginação do Corenge. Mas o diretor não deixa só nisso. Ele abre mais ainda, ele fala mais. Que o final do filme alternativo, né, era que a garotinha é levada ao primeiro andar, junto com a Pana Cota intacta. Esta cena seria, então, a cena onde o chefe mostra a Pana Cota lá para os seus funcionários. Mostrando, então, que possuía ali um cabelo e foi por isso que a galera não quis. Então, aquele plano no início do Corenge, ele tinha dado certo. Porém, um final totalmente, totalmente diferente, né, com propósito totalmente diferente desse final alternativo que a gente sabe. Esse final alternativo, ele foi descartado. Pois o diretor esclarece que o final do filme original, sim, deixa tudo aberto a interpretações. Se o plano de Corenge funcionou ou não funcionou, se ele está vivo ou não, isso depende muito de você. A interpretação sua, exatamente. Claro que a gente sabe que o Corenge não vai voltar no segundo filme, isso já está claro. Claramente, o filme é uma crítica social, onde que está, digamos, que está mais acima, literalmente, caga-nos de baixo. Onde a ganância reina, uma vez que fica claro que cada um, ali, se comesse apenas a sua parte, a comida daria, então, para todas. Mas a ganância, ali, pega no filme e mostra uma realidade que acontece. E você, curte filmes aí de terror? Eu tenho um vídeo aqui no canal, galera, eu vou deixar aqui agora na descrição, aqui, ó. Cinco filmes de terror para você assistir antes de morrer. Eu fiz os filmes que você é obrigado a assistir antes de morrer. Galera, cinco filmes imperdíveis. Dá uma clicada e confere aí, confere aí que eu deixo a dica.